Você tem dificuldades de se conectar, olhar nos olhos da pessoa na hora de uma conversa, seja por timidez ou insegurança? A primeira dica que eu vou te dar é você, ao olhar para uma pessoa, você vai imaginar um triângulo imaginário nela. Não é para você ficar fazendo assim com a cabeça, não. Mas imagina que você vai olhar para essa região. Não foca só no olho ou em outras partes do rosto. Foca nessa parte. A outra dica é você aprender a se controlar e, lógico, programar aí seus pensamentos para resultados melhores. Porque se você ficar pensando, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, vai chegar na hora o seu cérebro vai fazer exatamente o que você está pedindo. Uma dica que pode te ajudar muito, olha aí, uma dica dentro da outra dica, postura de super-herói durante dois minutos antes de sair de casa ou vai no banheiro correndo onde você tiver, dois minutinhos, porque isso vai te ajudar a estabilizar os seus hormônios e demonstrar menos insegurança. E a terceira dica é treinar. Treine. Eu sempre falo que comunicação é uma habilidade. Chega na frente do espelho, treina. Treina com pessoas próximas da sua casa, vai na sua zona de esforço, começa a olhar, está difícil, vai e olha de novo. Porque tanto treinar você pode se tornar. Isso é Corpo RH.